E aí pessoal, beleza? Wolf aqui, e hoje estamos para mais um vídeo no canal, dessa vez vai ser Shindolife, vou voltar a fazer uns showcases aí, dessa vez vai ser da Genkai Kokotu, a Genkai do Kimimaru, já vou me equipar aqui, o modo DL no Z, vai equipar aqui os poderes, dá para equipar em espaço de elemento também, como dá para ver ali, e o primeiro poder é esse daqui ó, então tá né, o segundo, esse daqui é um chicote de osso, e o último é esse daqui que faz um monte de osso sair do chão, aí o modo, esse daqui que fica com osso saindo para todo lado do corpo, aí dá 2600 de chakra, 2100 de ninjutsu, 2600 de taijutsu e 2200 de HP, vou mostrar só o primeiro ataque de novo, que está com uns negocinhos lá, de osso, e o Z é esse daqui ó, ó, bem forte, e o Q, tem o Q também que ele sai rodando lá, e bate com os osso, Então esse foi o showcase pessoal, bem rapidinho mesmo, é isso aí, deixa eu ver se só tem Z2, não tem Z2 não, então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí, chama os amigos para se inscrever também, é isso aí pessoal, falou! Tchau!